Você sabia que a Maggie é uma filha adotiva? E você, também tem vontade de adotar um cãozinho ou um gato? O programa PetZoo vai promover no próximo sábado uma grande ação de adoção lá no Carrefour, na Zona Sul de Natal. No próximo final de semana, dia 6 e 7 de abril, vai acontecer no gramado do Carrefour, na Zona Sul de Natal, uma grande ação de adoção de cães e gatos. O evento começa às 3 horas da tarde e vai até às 8 horas da noite e a entrada é gratuita, claro. Uma grande oportunidade de você conhecer de perto os animaizinhos e também conhecer as ONGs e protetores. Você também pode ser um voluntário ou fazer alguma doação.